Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei tudo Aceitei, me engajei por conhecer a embarcação A popa e o convés, a proa e o timão Tudo bem bonito pra chamar a atenção Foi quando eu percebi um balde d'água e sabão Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés Pois deixa de moleza e vai lavando esse convés Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei por engano Quando eu dei por mim eu já estava em alto mar Sem a menor chance nem maneira de voltar Pensei que era moleza mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tuscão Viveu, batimor, banca que já volto E eu aqui descascando batata no porão Viveu, batimor, banca que já volto E eu aqui descascando batata Entrei de gaiato no navio Apim, apão, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei por engano Entrei de gaiato no navio Entrei de gaiato no navio Obrigado.